Salve, Renato Seguroff. Vamos que vamos. Pessoal, boa noite. Agradecer a todos pela presença. Eu vou estar falando um pouco sobre ir um pouco além com Docker, porque a gente está bastante habituado a ver o uso de containers com aplicações web. E muitas vezes tem outras coisas que a gente consegue estar implementando e resolvendo vários problemas do dia a dia. Uma apresentação rápida. Atualmente sou Microsoft MVP, MTAC também. Autor técnico, palestrante. Eu mantenho um canal online, o canal .NET. A gente foca mais em tecnologias Microsoft, mas acaba entrando Docker, JavaScript, DevOps, um pouco de tudo. E também mantenho, junto com dois amigos, o Meetup do .NET São Paulo. Vamos então direto para a apresentação. O pessoal está bastante acostumado a ver o uso de Docker com APIs REST ou mesmo sites. E muitas vezes também isso está integrado com ferramentas com VSTS, Jenkins, enfim. Toda essa parte de integração contínua. Além disso, o que acontece? O Docker está bastante presente em projetos que envolvam arquitetura de microserviços. Então, foco total em desenvolvimento web. Além disso, a gente tem também a parte de orquestradores. Então, quando você precisa de uma solução escalável e de grande porte, entra o uso do Docker junto com ferramentas como Kubernetes, Swarm ou DCOS. Só que o Docker não é só isso. A gente consegue ir um pouco além no uso dele, na adoção de containers. Uma das possibilidades seria desenvolver rotinas de processamento, serviços. Isso é bastante comum no ambiente corporativo. Você tem suas aplicações web, mas muito provavelmente você vai ter uma série de aplicações rodando periodicamente para produzir algum resultado, processar algum conjunto de informações. E também com bancos de dados. Acho que bastante gente aqui já deve ter perdido tempo instalando o Oracle, SQL Server. Deve ter reinicializado algumas vezes a máquina. O legal do Docker, quando a gente utiliza com banco de dados, é que você só baixa a imagem e em questão de segundos você já consegue subir em um servidor de banco de dados. Então, no caso do SQL Server, que eu já fiz um pouco de testes, em dois, três segundos já está rodando uma instância do servidor. Então, para quem trabalha com desenvolvimento ou mesmo com testes para montar um ambiente, acaba agilizando bastante esse processo. E falando aqui de uma demanda bastante comum, eu acabei antecipando. Muitas vezes a gente precisa implementar soluções do tipo Windows Service, só que vem aquela dúvida. Poxa, eu não tenho um Windows Service em Linux. Ou, de repente, eu estou utilizando uma linguagem que não tem um template de desenvolvimento próximo do que é um Windows Service. O que eu poderia estar fazendo? Utilizando o Docker. É possível a gente implementar uma solução que vai ficar processando continuamente. De repente, ela pode ter uma série de dependências, aí já entra até o Docker Compose. E, em cima disso, você vai ter todas as vantagens que o Docker oferece. O pessoal que desenvolve com o .NET, eu trabalho basicamente com tecnologias Microsoft, sempre fica naquela dúvida. Poxa, eu queria criar um Windows Service, mas o .NET Core não tem isso. E eu queria fazer algo multiplataforma. Com o Docker, a gente consegue resolver isso de maneira bem simples. Mas, de repente, você poderia criar um serviço utilizando o Node ou qualquer outra linguagem, plataforma que suporte o Docker. O exemplo que eu vou estar mostrando aqui para vocês foi implementado em .NET Core. Eu não vou passar todo o código. Mas, basicamente, qual é a ideia? Eu criei uma aplicação que fica testando para ver se alguns sites, alguns hosts estão no ar. De repente, vocês poderiam criar algo assim para monitorar as aplicações dentro da empresa. Essa aplicação vai rodar em um container Docker. E, além disso, eu vou logar o resultado dos testes no MongoDB. A minha ideia aqui foi mostrar que a gente consegue utilizar um banco de dados, no caso, o MongoDB, a partir do Docker, e deixar isso integrado junto com a nossa aplicação. Então, via Docker Compose, a gente consegue fazer o deploy de tudo isso, a instância do MongoDB, junto com a aplicação, deixar tudo programado de uma maneira que fique bastante simples. E, quando você precisar subir novamente a aplicação, após uma atualização, vai ser um processo bem descomplicado. Então, deixa eu rodar aqui. O pessoal consegue me ouvir? Beleza. Obrigado. Deixa eu mostrar rapidamente a aplicação aqui para vocês. Eu listei aqui alguns sites que eu vou estar verificando, o siteinvalido.com.br, que acho eu que não existe. Talvez, né? Talvez, né? Uma dessas. O próprio site aqui do e-masters, né? GitHub e Stack Overflow. Stack Overflow fora, a gente morre, né? Beleza. Aqui eu tenho o meu Dockerfile, né? Então, estou utilizando aqui o .NET Core 2.0. Saiu hoje o 2.1, né? Não vou me arriscar, né? Abusar demais a sorte, né? E aqui eu tenho o meu Docker Compose. O Docker Compose, eu coloquei aqui a minha aplicação, né? Ele vai fazer o build dela, o build da imagem. Eu defini aqui uma network. Então, coloquei aqui monitoramento network. E uma dependência aqui, base monitoramento, que vai rodar aqui uma imagem do MongoDB. Eu deixei aqui sem usuários, sem, um exemplo bem simples, né? Só mudei aqui a porta default do Mongo. E aqui eu defini a minha network. O legal, quando a gente utiliza Docker Compose, de repente você vai precisar acessar aqui o serviço do Mongo, ou de repente uma outra base de dados, na string de conexão, geralmente o pessoal colocaria o host, dois pontos, a porta. Mas com o Docker Compose, eu consigo referenciar o nome aqui do meu container. Então, deixa eu pegar aqui a parte de string de conexão. Aqui a minha string para se conectar ao Mongo, eu coloquei aqui o nome do container. Ao invés de colocar localhost 57.017. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Docker Compose up aqui para subir. Agora, aquele momento que a chance de dar errado é gigantesca, né? Apreensão, hein? Funcionou, hein? Um dia funcionou. Foi só mostrar o vídeo que ele rodou daí também. Faz piada, né? É sob pressão. Beleza. Deixa eu mostrar aqui os containers que ele criou, né? Docker Compose PS. Está aqui, então. Criou um container da aplicação e outro aqui do MongoDB. Se eu mostrar aqui a base do Mongo, a ideia é que já tenha logado alguma coisa, né? Vamos ver se o site inválido foi ou não registrado. Bem, por enquanto parece que o site não tem dono, né? Vou pegar aqui um outro exemplo. Então, está aqui, ó, o site do e-masters. Caramba, deu time out. Nossa. Eu te falei que o site e-masters está... Não é zoeira, está mudando a versão agora. Não é zoeira, não é zoeira, não é zoeira, não é zoeira. Foi planejado, foi planejado. O GitHub está funcionando. O GitHub está funcionando. Então, eu provei que a aplicação funciona. Mas o Stack Overflow... Vamos ver. Você fala, cai o Stack Overflow, o Stack Overflow é inspirado aqui, né? Se cai o Stack Overflow, é... Não, sem Stack Overflow ainda, sem combustível, acabou a vida. Beleza. Mas, assim, a ideia foi mostrar para vocês, né? Muitas vezes o pessoal fica focado só no desenvolvimento web. A gente consegue criar outras soluções aí com Docker, né? Vocês viram que é bastante simples. Demorou um pouquinho aí para criar as imagens, mas foi possível demonstrar que roda bem. Isso poderia ter sido feito em Node, de repente, sei lá, Java, enfim, qualquer plataforma que suporte o Docker. E, como eu comentei, né? Muitas vezes o pessoal fica... Se é o pessoal que está mais acostumado com Windows, né? Poxa, como eu vou criar algo similar a um processo como o Windows Service? O Docker oferece essa resposta para a gente. Deixa eu pegar aqui. Os fontes, caso alguém queira baixar, eu já disponibilizei no GitHub. Depois, acho que o pessoal também disponibiliza esse material, né? E acho que é isso, pessoal. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.